Oi meu chapa, se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação, agora bora para o vídeo. Eu fiz uma experiência, eu bati 128, mas você estava macio, opa, olha aqui, eu trouxe a farinha, deixa eu ver, essa é farinha mesmo, é farinha da boa. Eu fiz uma coisa para aprender, você está trabalhando, eu acho que ela está trabalhando, eu acho que eu vou seguir. Eu estou mal no soundtr chính, eu acho que eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer isso. Olha aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se inscreva no canal. 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 Eu vou estourar essa velha, velha do cara, velha filha da pu... Estou muito forte. Posso sentir todo o meu poder. Se inscreva no canal. 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 Agora que o vídeo. Agora que o vídeo. Se inscreva no canal.